Olha, ilegal não é, mas não pega nada bem. Um levantamento exclusivo do repórter da Band News FM, Pablo Fernandes, mostra a farra com voos da FAB, feito por políticos de Brasília. De janeiro a agosto, só o presidente do Senado gastou o equivalente a 800 mil reais em deslocamentos entre Brasília e Macapá, cidade natal de Alcolumbre. Juntos, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre utilizaram os aviões da Força Aérea Brasileira 102 vezes entre janeiro e agosto. Rodrigo Maia, 76 viagens, 34 indo ou voltando do Rio de Janeiro, de onde é a família do parlamentar, a maioria às sextas, sábados, domingos e segundas. No documento da Força Aérea aparece essa coluna que descreve o motivo do uso. As 23 vezes alegou serviço. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou os aviões da FAB 26 vezes no mesmo período, sendo 25 indo ou voltando de Macapá. Motivo? Serviço ou segurança. Se você fosse comprar hoje uma passagem entre Brasília e Rio de Janeiro, gastaria cerca de 600 reais, isso em um voo direto. Em um jato, o mesmo modelo utilizado pela FAB, cerca de 16 mil reais. Entre Brasília e Macapá, ficaria 1.800 reais em um voo comercial. Em um jato, 32 mil reais. Isso sem contar os custos e toda a comodidade. O Jornal da Band ouviu pilotos e empresários da aviação executiva. É um custo bastante alto de manutenção. Quem paga a manutenção? Quem paga o combustível? Quem paga as coisas? Entendeu? São de combustível, são mais ou menos, se você tem um voo aí de duas, duas, três horas, uma roda de dois ou três mil dólares de combustível. No geral, entre janeiro e agosto, os aviões da FAB foram utilizados 505 vezes por ministros e outras autoridades. Uma redução de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a redução está mais relacionada ao fato dos ministros do atual governo usarem menos os equipamentos da FAB. Em março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê que as autoridades usem os jatos da FAB apenas por motivo de emergência médica, segurança e serviço.